É a proposta para vocês de que esse fosse o encontro de Laubrace. O que é Laubrace? São metais graves. Os metais graves da família é a família da Tuba, inclui a família da Tuba, a família do Trumoni, a família da Tuba com exceção do Fruithor, que parte da família da Tuba. A família da Tuba incluindo aí Bombardino, Barítono, Sax-Ró, que alguns chamam de Chiquita, chamado de Alto-Ró, Alto-Ró, Barítono, você vai descendo, o experimento mais agudo dessa família que nós estamos nos referindo aqui, Alto-Ró, que toca na tonalidade de Lipemol, a mesma do Trumoni alto. Depois você tem o Barítono, ou Tendor-Ró. Você tem o Eufônio, que no Brasil nós conhecemos como Bombardino, mas também está sendo muito utilizada a palavra Eufônio, as Tuba baixos, né, baixos, né, são graves, são contrabaixos, na verdade, porque elas ressoam uma oitava abaixo do Eufônio. E aí você tem a família dos trombones, os metais graves, trombones alto, tenor e baixo, contrabaixo, se alguém tiver bala na agulha para comprar um. Do Lagarde, três, do Lagarde, três, quatro, Nos instrumentos de pistão, no Bombardino e na Tubi-Sidemol, é o primeiro pisco. Três, quatro, quatro, Três, quatro, Quinta posição, Três, Corre de exercício que eu estou recebendo, ela é pensada por você, e ela é pensada para ser tocada junto, trombones, Bombardinos e tubas. Escuro. Dá para ver, não? Não, está, a imagem está escura aqui, só. Faz um zoom na tela, aí vai pegar e se ajustar. Tipo, quer que eu lia os aqui do lado? Da plateia? Não, acho que é pior. Porque não está conseguindo ver o senhor falando. Não, mas se estiver, meu bem, não tem problema. Tá bom. Está dando para ver o exercício? Dá, dá para ver. Pode fazer um zoom do exercício. É, eu falei, que em vez de quando, alguém me pergunta, o trombone é esse bemol, ou é em dó? O trombone, é as duas coisas. Não precisa brigar com ninguém. Se o cara disser que é em dó, é em dó. Se disser que é bemol, é esse bemol. Beleza? Por que é que ele é esse bemol? Porque a primeira nota que você dá é o segundo bemol. Mas, é, o cara também é um instrumento em dó. E, é um instrumento em dó. E, costuma trazer a lógica do trompete para o trombone. O trombone, você, a lógica do trompete para o trombone. O trompete que você tem ali, ele é esse bemol, e a primeira posição dele é o dó. Não, no trombone, é si bemol, e a primeira posição é o si bemol. Então, você tem os instrumentos de pistos, no bombardino, na tuba, os instrumentos de metais graves, essa relação também. Bombardino, primeira posição, sem nenhum pistão. qual é a nota que o bombardino toca na primeira posição? Si bemol. Bombardino, é si bemol, e toca tudo em dó, igual ao trombone. Isso traz uma certa confusão, porque tem muita gente que toca uma escola mais antiga, que é, trazer a similaridade do trompete para o bombardino. E aí o bombardino é si bemol, e o cara está tocando sem nenhum pistão, e ele está chamando de dó. Aí tem que trocar todas as partes, também transportas, transportas para o instrumento em si bemol. Mas, as escolas de música, universidades, todas usam esse padrão, todas usam esse padrão internacional de bombardino, é si bemol. A primeira nota do bombardino e da turba em si bemol, é o si bemol, sem nenhum pistão. E isso é chamado de primeira posição. A segunda posição, é o pistão do meio. Primeiro pistão, Primeiro pistão, Lá bemol, quarta posição, Sol, primeiro e segundo pistão, e assim por diante. Depois a gente vê isso com mais detalhes para quem tiver interesse. Nós vamos tocar esse aquecimento agora. Um, dois, três, quatro, um, O, um, Amém. 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 Amém.